Música Freud sempre teve um parceiro nos Estados Unidos chamado Putnam, além de Stanley Hall e Putnam foi um eminente professor de Harvard e incluiu a psicanálise na dinâmica de seus cursos, de suas pesquisas na Universidade de Harvard e Freud é convidado por Putnam a fazer um prefácio de um livro chamado Address on Psychoanálise, ou seja, endereçamentos, a psicanálise, enfim, um livro teórico, também de 1921, período no qual Freud estava às voltas com a divulgação da psicanálise fora da Áustria, inclusive nesse período ele é convidado a falar nas universidades americanas, a famosa viagem com Jung e com Ferencz, Bom, mas enfim, eu quero destacar esse texto porque me parece importante pensar esse texto não apenas como texto em si, ok, mas fundamentalmente como se dá a expansão da psicanálise em outras línguas e mais ainda, como se dá a expansão da psicanálise em solo americano, uma cultura na qual os fundamentos dos laços sociais certamente se afastam daqueles praticados em solo europeu, especialmente no espírito teutônico de Freud. Então, sugiro esse texto para quem se interessa pela história da psicanálise, mas fundamentalmente também quem se interessa pelas aventuras de Freud por outros países, por outros locais, por outras culturas. É importante dizer que Freud valorizava muita correspondência, estabelecia um contato muito humano por meio de cartas e mesmo assim, ainda numa época, obviamente, muito antes da internet, Freud conseguia fazer um laço de trabalho, de confiança com pessoas de todo o planeta. Os Estados Unidos, obviamente, é uma parte disso e esse prefácio desse livro deixa isso claro, o quanto Freud, ao mesmo tempo que desconfiava da América, também, por sua vez, tinha um grande interesse em saber que sua invenção era apreciada e era divulgada nos Estados Unidos da América. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto